Em 3, 2, 1 dia estaremos de férias e as férias vai ser para o Brasil. E uma viagem para o Brasil como canadense. Música Esse é um dos grandes dilemas, vamos dizer assim, da vida do imigrante. Que é, no seu momento de férias, a escolha entre você ir visitar família e amigos e ir ao Brasil. Ou fazer algumas férias que você vai visitar um local que esteja aí na sua lista, um local novo que você queira conhecer. Nós não temos um tempo longo de férias. Aqui não existe algo como a CLT, os 30 dias de férias. Apesar de saber que nem todas as empresas, as pessoas aí no Brasil conseguem gozar dos 30 dias. Mas aqui, quando eu iniciei na empresa onde eu estou, eu tinha direito a duas semanas de férias. E conta-se apenas os dias úteis. Então, 10 dias, né? No total, mais final de semana. Mas hoje, esse ano, o meu cargo ganhou mais uma semana de férias. Então, no total, tem 15 dias. E, no início do ano, a gente já fez uma viagem. Então, nós não estávamos planejando ir ao Brasil. Porque quem acompanha os vídeos aqui, sabe que o meu processo de cidadania canadense saiu esse ano. Mas a gente não sabia, na época, o quanto tempo ia demorar. Tanto para a cerimônia, quanto para conseguir o passaporte. E aí, como foi muito rápido, e aí, em abril, quando saiu, a gente começou a cogitar para onde nós iríamos. E aí, decidimos em ir para o Brasil. Então, estou indo ao Brasil como canadense. E também, uma novidade dessa viagem, está sendo que vai ser a primeira vez que eu e meu marido vamos juntos. Eu já estive no Brasil, uma vez, nesses seis anos, quase seis anos aqui de Canadá. Mas não foi uma viagem tanto de férias. Meu marido, ele já foi para um casamento, a qual ele foi padrim. E mais na época, eu tinha começado nessa empresa. Então, eu não tinha dias de férias. Eu ainda estava até no período de probatório. E depois, ele foi na semana entre Natal e Ano Novo, que a empresa dele deu para os funcionários. E eu não tinha dias para tirar. Então, ele também acabou indo. Então, agora está sendo a primeira vez de irmos juntos. Então, eu acho que vai ser uma experiência bem legal de, depois de seis anos, de ver. Nós estamos indo para o Rio, cidade onde nós morávamos. E estamos aí numa programação entre, tanto fazer aquela coisa turística mesmo, quanto também algumas coisas, ou ir em lugares, ou ir para restaurantes, que faziam parte da nossa rotina. Então, eu acho que vai ser bem interessante. E aí, hoje é segunda-feira, nós viajamos na quinta. Vou estar mostrando aí um pouquinho dos preparativos para essa viagem. Bom dia, bom dia, bom dia. Terça-feira. Então, faltam dois dias para as férias. E um dos motivos que a gente escolheu estar indo ao Brasil nessa época do ano é uma estratégia que a gente já utiliza, já faz aí nos últimos dois anos, de quebrar a temporada de frio. Apesar que o frio está começando só agora, e a gente teve aí um outubro muito tranquilo, porque a gente teve temperaturas aí entre 20 graus. E isso é muito tranquilo para outubro. Já está esfriando agora, a sensação térmica é de 5. E ao longo dos anos, né, aqui você vai se acostumando. Então, 5, 0, não é nada absurdo, mas já é frio. E também, um motivo que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês que essa época do ano já começa a ficar muito escuro. Então, são 7 horas da manhã e eu vou mostrar o quanto que está escuro lá fora. E por esse motivo é que é difícil de gravar vídeo falando enquanto eu estou indo para o trabalho, porque está escuro aqui, ainda tem uns prédios, mas daqui a pouco não mais ruas mais internas aí, mais residenciais, vai ficar escuro e vai parecer um filme de terror. Então, eu volto a falar com vocês pós meu expediente, às 4 da tarde. Beleza? Terminou o expediente, voltando para casa e apesar de estar claro, como dá para perceber, bem diferente de hoje de manhã. Hoje foi um dia chuvoso, então está mais escuro do que um dia, vamos dizer, normal. São 4h20 agora, pegando o meu bom e velho trânsito, voltando para casa e de manhã eu comecei a falar sobre essa questão da estratégia de morar. Que se tem quando você mora em um local onde tem um inverno muito rigoroso e não só por conta do frio, mas também por conta da escuridão, você tirar férias do inverno. Então, a gente começou isso, fazendo isso, acho que há 2 anos atrás, quando a gente, né, você vai para o Caribe, que é um voo de 3 horas, 3 horas e meia, você já está, por exemplo, em Miami, um voo de 4, 5 horas está ali no Caribe e a temperatura nessas regiões já está bem mais elevada. Lembrando que, tipo, de 25 graus para cima já é quente, quando você já está com o corpo acostumado a estar no inverno. Então, esse ano estamos indo ao Brasil, que o Brasil está aí na primavera, mas, mais uma vez, já é calor e o dia já é mais extenso do que a gente está tendo aqui. De manhã, eu consegui ainda pegar, antes de chegar ao trabalho, eram mais ou menos umas 7h30, 7h40, é quando começa a nascer, né, o sol, o nascer do sol, e agora, às 6h15, mais ou menos, já começa a escurecer. Então, é um dos motivos que a gente, assim, escolhe, né, quando a gente está pensando em férias, foi como a gente, ano passado, escolheu Portugal em setembro, porque era já, aqui, no geral, setembro já começa a esfriar, e aí a gente aproveitou os dias de calor lá. Então, esse ano está sendo o Brasil. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E na contagem regressiva, estamos a um dia das férias. Na verdade, na verdade, na verdade, agora que acabou o expediente, já estou em casa, já me sinto de férias. Mas a viagem é só amanhã. E eu estava refletindo sobre uma expressão que eles usam muito aqui, né, no inglês, que, por você ser um imigrante, E aí, né, as pessoas me perguntando pra onde você está indo, e eu falo, estou indo ao Brasil, eles falam, ah, então você está indo para casa, going back home. E é interessante, porque não é assim que eu me sinto, já que eu me sinto que aonde eu pertenço e a minha casa é aqui no Canadá. Então, eu estou indo ao Brasil, local onde eu nasci, local onde, né, parte da minha história foi construída, é onde minha família se encontra, mas não é o sentimento de estar voltando para casa. Eu iniciei o vídeo falando do dilema que o imigrante tem quando vai escolher as férias, né, de ir ao Brasil ou ir para algum outro local. Eu acho que um dilema, ou uma característica de um imigrante é poder sentir em casa, vamos dizer assim, fora de casa. Ou seja, encontrar uma outra casa, um outro lar, um outro país que não é o seu de origem. O que é o seu de origem? O que é o seu de origem? O bom do vídeo é que o Toronto, Rio de Janeiro parece aí um piscar de olhos, mas na verdade foram aí quase 14 horas entre voo e escalas. Mas aqui estamos no Rio de Janeiro e acho que só para finalizar agora o vídeo, né, o que é uma sensação aí interessante é que apesar de, né, de nossa última vez aqui, né, morando, foi seis anos atrás, ainda as coisas são muito familiares, então parece que o Canadá não aconteceu, parece que aqui a gente está vivendo aí a nossa vida, né, porque a gente está frequentando aí a casa dos nossos pais, e os lugares são, e os lugares são, a gente conhece os lugares, então é um tipo de férias um pouquinho diferente, né, um pouquinho voltando ao que era a sua vida, mas aí também com muitas nuances de diferenças, né, já que você vai mudando, né, você vai se adaptando a uma nova cultura, então tem algumas diferenças aí, mas estamos aí aproveitando. E aí, como eu falei nesse vídeo, né, está sendo a primeira vez que a gente vem ao Brasil como canadenses, e eu acho que o que seria interessante, e é o que vai ser o próximo vídeo, vai ser um vídeo em inglês. Eu tenho vários amigos, né, canadenses, o pessoal com quem eu trabalho, e todo mundo sabe que eu tenho um canal no YouTube, mas, porque o canal é em português, eles acabam não assistindo, mas gostariam, né, de entender um pouquinho o tanto que eu falo, então o próximo vídeo aí, turistando aqui no Rio de Janeiro, vai ser em inglês, e vocês venham me acompanhando aí nessa viagem de férias. Beleza? Até o próximo vídeo. Tchau!